Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, televisão estrategista. Hoje, para fazer uma análise aí, consideravelmente rápida e tranquila, da TRPL4, a empresa é a Isacetip, Cetep, como vocês preferirem chamar, conhecida também como Transmissão Paulista, da operação de transmissão de energia, então uma operação consideravelmente tranquila, nada muito complexo ali, muito dependente da capacidade dela de operacionalizar e energizar as redes, ganhar leilão e por aí a gente vai entrar nisso mais à frente, mas basicamente ali como uma competitora, um par ali da Taesa que a gente tem em carteira, da Alupar que a gente não tem em carteira e que tem ali uma análise um pouco mais negativa no canal, de uns períodos atrás. O caso, como eu disse, bem parecido com o da Taesa, E11, TA e E11, maior empresa privada essa daqui de transmissão do país. Então esse tamanho é consideravelmente grande, só para dar mais uma cor, a gente tem na tela o posicionamento geográfico das redes de transmissão, isso daí eu acho que dá uma ideia ali do posicionamento geográfico que abarca o Brasil como um todo, a operação com os mesmos moldes, então a empresa é uma cash call, é uma empresa que tem ali um monopólio natural, crescimento é através de M&A e leilão, não tem muito outras formas aí de simplesmente empreender willy-nilly por vontade própria, dependente ali de outras operações querendo vender e o governo querendo disponibilizar. A remuneração é regulamentada, então é mais uma coisa que trava aí o ganho. E roda bem, rodar bem as operações é o grande lance ali, então a grande coisa da operação, o grande diferencial que tem na operação é a capacidade dela de iniciar uma operação do zero, fazer a construção da linha de transmissão, operacionalizar aquilo, energizar a linha e operar bem, garantindo ali níveis de prestação de serviço que sejam casados com o determinado pelo leilão, ajuda bastante se o CAPEX, se o capital expenditure, o investimento for feito, for menor do que o esperado pela ANEL e se o prazo de entrega for menor. Então, se não me engano aqui, a Isa Cetip entregou uma última linha de transmissão com 11 meses de antecipação, então isso aí acaba sendo super positivo. A operação tem previsibilidade de receita, não tem competição, é um monopólio natural, e as margens são constantes e robustas, então é uma operação, é um posicionamento, é um tipo de ativo, bem interessante para ter na carteira, pelo menos uma percentual ali. Um do diligence rápido, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 24,7% year-on-year, bem positiva, especialmente nesse período, onde a gente tem as operações patinando por causa da questão do Covid, aqui muito menos afetada. O EBITDA ajustado com crescimento de 34% year-on-year, bem positiva, a margem aumenta consideravelmente de 76,9% para 82,2%, que é ali um nível bem mais próximo do nível da Taesa, como a gente vê na análise do terceiro trimestre de 2022 da Taesa no canal, o lucro líquido tem uma queda de 2,4%, nada assustador, nada impressionante, mas assim, de fato uma queda, não acompanha aquele crescimento da operação como um todo. A alavancagem muito mais tranquila do que a Taesa, muito tranquila em geral, 0,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, acho inclusive que eles poderiam ter um direcionamento mais agressivo de crescimento, expandindo essa alavancagem, uma vez que talvez esteja subutilizando com juros, nesse nível tão baixo, a capacidade dela de alavancar a operação, a empresa vai investindo forte, na tela a gente vê os projetos em andamento, um pause aí para quem quiser, poderia entrar no ponto a ponto de operação a operação desse projeto de andamento, mas não vejo sentido, dada a tranquilidade da operação e a tranquilidade do setor. Na tela agora, o histórico do pagamento de dividendos, uma vez que um dos pontos das operações de transmissão é um pagamento de dividendos forte, aí a título de curiosidade, 6,25% de dividend yield, ou seja, do ganho em dividendos em 2020 versus o preço, o preço comparado é o preço mais alto agora recente, então assim, não é propriamente 6,25% se eu considerar o ano como um todo, e esse estouro de preço agora é algo mais pontual do final do ano, então não dá propriamente para dizer ali que 6,25% é um dividend yield consideravelmente justo, acho que é um número um pouco maior, então acaba sendo ali um dividend yield bem positivo. Falando em preço, a gente vê a evolução do preço comparativo com a Taesa do dia 15 de outubro de 2019, ou seja, a próxima divulgação do terceiro trimestre de 2019, para ver o que? A evolução do preço do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020, agora, desse momento agora, e a evolução da operação, então basicamente a gente vê uma paridade da evolução da TRPL com a Taesa, da Isacetip com a Taesa, a Taesa é um pouco menos agressiva, a gente olhando o comparativo da operação year on year aí na tela, a gente vê que a alavancagem é bem mais leve na TRPL, na Isacetip, então acaba sendo uma coisa bem mais positiva ali com espaço para um crescimento muito mais agressivo, a geração de caixa operacional é mais agressiva, e o lucro líquido é menos agressivo do que a operação da Taesa, eu não vejo uma grande disparidade entre as duas operações, acho que são duas operações bem positivas, e a precificação não é propriamente algo incômodo para mim, a diferença de 30% para 17% de evolução nesse período, eu vejo as duas como boas opções para a composição de portfólio, vale lembrar que na carteira eu tenho Taesa e não tenho TRPL, e devo manter assim até que eventualmente se apresente alguma situação mais positiva ou algo que me chame a atenção para de fato adicionar essa operação na carteira ou diversificar um pouco mais para a transmissão, nesse momento eu não vejo muito porquê alocar mais capital aqui, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é o Robichicon sim, só lá falar comigo, eu não tenho nenhum problema em responder o E-Message, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, eu sou o Pera com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço para todo mundo!